E aí pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a live editada da Rede Butantan. A gravação original aconteceu na primeira semana de dezembro de 2020 e ela vai ficar disponibilizada para você na descrição desse vídeo. Mas qual que é a relação entre a Rede Butantan e o Open Maker? O Open Maker fica aberto todos os domingos à tarde para receber as pessoas da região do Butantan que queiram participar de projetos que estão relacionados com música, artes e tecnologia e que atua de maneira a permitir que todas as pessoas, todos os moradores da região possam participar. Então assim como o Open Maker, a Rede Butantan também faz essa inclusão social. E além de dar voz para as pessoas, a Rede Butantan também faz a articulação dos coletivos que atuam por aqui. Mas por que a Rede Butantan é tão importante para você? Para mim a Rede Butantan é como se fosse um ideal, um sonho concretizado. Eu que já estudei muito respeito de horizontalidade e gestão de equipes, eu encontrei na Rede Butantan uma horizontalidade que eu nunca vi em lugar nenhum. Isso tanto no sentido de ter a maturidade, conseguir ouvir todas as pessoas, como também um exemplo vivo que a gente pode se organizar como pessoas sem que a gente precise se institucionalizar, criando um CNPJ ou mesmo uma hierarquia entre pessoas, com diretores e supervisores. E para mim foi muito importante ter participado de todas as reuniões de 2020 na Rede Butantan. Porque foi ali que eu aprendi na prática como a gente pode participar e colaborar uns com os outros, com toda a horizontalidade possível e com toda a liberdade para poder contribuir com o que a gente tem. Teve uma vez que a Marta Pimenta me disse que tudo aquilo que ela fez pela Rede não é nada comparável com aquilo que a Rede fez por ela. E eu compartilho desse mesmo sentimento em toda a participação que eu tive nesse ano de 2020. Então dá uma olhada aí como é que foi essa live dos 20 anos da Rede Butantan. Eu sou o Martins Koba, do Openmaker. Participo da Rede Butantan já há um ano. Estou com outros participantes da Rede que estão presentes desde a fundação dessa importante organização que atua no território do Butantan. E até vou colocar alguns comentários de vocês aqui. Renato, deu um bom dia. O Eliane também está por aí. A Elaine. E aqui a gente tem a Sueli, a Kátia, a Luciana, André. Então, bom dia a todos vocês. Eu incentivo vocês a trazerem questões. De repente, se você tem alguma história que você gostaria de compartilhar com a gente, então você pode ficar à vontade para trazer essas histórias para acrescentar no que tiver sido compartilhado aqui, tá bom? Eu passo a bola, então, para a Marta Pimenta. Então, fica à vontade, Marta. Se você quiser se apresentar e falar do que é participar da Rede, como é atuar em Rede para você. Bom dia, gente. Eu estava comentando aqui com todo mundo que eu estou muito emocionada por a gente estar aqui hoje e finalmente podendo celebrar um pouco esses 20 anos de Rede. Meu nome é Marta Pimenta. Eu sou moradora do Butantan desde 1965. Levei minha vida toda aqui. Estudei aqui. Eu moro aqui desde 1965 e sempre estudei, trabalhei no Butantan, cresci no Butantan, tive filhos aqui, criei meus filhos no Butantan. Fico muito feliz que hoje eles adultos também gostam tanto desse lugar. Para mim, atuar em Rede, eu que participo dessa Rede quase que desde o início dela, já há 20 anos, eu acho que atuar em Rede é aprender. É fundamentalmente aprender muito. Aprender com os outros, é aprender com a gente mesmo se ouvindo, é potencializar os trabalhos que a gente pode fazer, é evitar retrabalho e duplicidade, é aproveitar o que tem de melhor no trabalho de cada um e a gente conseguir fazer trabalhos interdisciplinares, interprofissionais, intersetoriais, é a gente trabalhar para a diversidade, é a gente reconhecer o outro. Então, para mim, esses 20 anos de Rede foram fundamentais na minha constituição como pessoa, sem dúvida nenhuma. Como profissional também, mas eu acho que eu tenho marcas mais profundas do que apenas as profissionais, graças a essa Rede. Mário, você quer falar um pouquinho? Eu estava refletindo um pouco da minha trajetória junto com a Rede, a gente está junto lá desde 2000, 2001, e quando eu chego no Butantan, eu vou fazer a gestão de um grande equipamento de uma organização social, que é o Endicardado Dom Duarte. A Rede foi o lugar onde eu consegui me ancorar, pelo tamanho que a gente conseguia abranger, e a todos os profissionais, lideranças, deu para pensar como a gente poderia atuar enquanto organização com todas essas pessoas. Então, o trabalho ficou muito fortalecido para você conseguir fazer as ações necessárias. Então, a gente vai percebendo que a Rede consegue agregar vários aspectos da educação, da assistência social, da saúde, do meio ambiente, do transporte. A Rede é um reflexo do que é a nossa comunidade e sociedade. E os atores que atuam na Rede atuam voluntariamente, atuam diariamente nas suas áreas, nos seus lugares, e a gente se encontrava praticamente uma vez por mês, e essa uma vez por mês ia variando os trabalhos e montando as comissões para os trabalhos que a gente executava. Eu consegui localizar e melhorar e aperfeiçoar o meu trabalho e ter uma profundidade social muito grande, porque a Rede era o espelho do território. E não existe trabalho, não existe política pública, não existe ação social ou qualquer outra ação educativa, se não for na complexidade atual, juntando todos os atores que estão trabalhando. Nós não conseguimos dar o entendimento e a abrangência para todas as vertentes sociais que a gente atua. Então, a Rede é um lugar, é um porto seguro de luta, de força, de muitas conquistas que nós tivemos através da Rede, da formação de novos grupos, da formação de novas identidades. A Rede é um lugar de segurança, é um lugar de apoio, é um lugar independente, é um lugar onde o bem comum fala mais alto, onde não se tem uma questão partidária ou política, é política no sentido do bem comum e da construção do bem comum, e dos diferentes se encontrarem. Então, a Rede é muito importante. Esse sistema de trabalho em rede utilizo até hoje, na minha metodologia de trabalho, tem várias frentes, muitas vezes, para alguma criança em especial ou adolescente, que eu consiga juntar todos os atores que estão trabalhando com essa criança ou com esse adolescente ou com essa família, e a Rede vai trabalhar isso regionalmente, então, no Butantan, atuando nos várias frentes de necessidades que a nossa região tem. Então, dava muita confiança e muita certeza. Viva a Rede Butantan, vive seus 20 anos. Maria do Carmo? Pessoal, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, nesse evento espetacular, que eu atribuo esse adjetivo sobre os 20 anos da Rede Butantan. Eu vou dar o meu decoimento, porque eu, apesar de viver aqui no Butantan há oito anos, quando eu vim para cá, eu vim de um bairro onde não tinha essa riqueza, essa diversidade de movimentos sociais, como existem aqui no Butantan. Aliás, as palavras do Mário, elas me contemplam totalmente. Então, através da Rede Butantan, eu tomei conhecimento dessa riqueza de movimentos sociais que tem aqui no bairro do Butantan. O movimento de saúde, o movimento de educação, o movimento de meio ambiente, economia solidária, feminismo, o movimento de idosos, onde eu milito. Eu até pensei em citar alguns nomes aqui, atribuindo a cada movimento desses, mas aí depois eu fiquei com receio de ser injusta com outros nomes. É muito rica essa realidade que se junta aqui na Rede. Eu quero reforçar uma palavra do Mário, que ela é independente. Ela, apesar de política, porque toda atuação de grupos, de movimentos sociais, atuação no território, é política, é a política do cotidiano. Política é isso, né, gente? Eu reforço aqui também a importância da Marta Pimenta. É uma mulher extraordinária que ela consegue manter, às vezes, a muito custo. Eu, como sou uma participante, sou militante de partido, a gente quer sempre colocar a nossa marca, né, onde a gente está participando. Então, a presença da Marta, conseguindo e mantendo essa democracia multipartidária aqui dentro da rede e o trabalho que ela tem em colocar essa rede para funcionar, porque dá trabalho você organizar reunião, fazer chamadas nas mídias sociais. Parabéns, Marta. Parabéns, Rede Butantan. Enfim, é um orgulho participar. Cecília? Eu queria só reforçar, eu estou há três anos, né, acompanhando a Rede Butantan. E a Rede Butantan, para mim, foi um lugar que me instiga como pessoa. É um lugar que, assim, me sinto militante, me sinto companheira. É um lugar em que eu aprendo. A Rede Butantan tem escuta dos vários movimentos sociais, tem partilha. e é principalmente um local de aprendizagem e de ação. A gente tem muito desafio na rede. Tem dia que, na reunião, tem momentos assim, que no começo da reunião a gente fica até deprimido, porque é tanta desgraça, tanto desmando, tanta coisa, tanto descaso com a vida humana, com a política pública, que cada vez mais se acirra, essa discrepância entre o poder público e a necessidade do cidadão. Então, assim, tem momentos que você vai ficando naquele sufoco. Mas, durante as reuniões, a gente parece que é uma coisa, assim, incrível. Através da partilha, um fortalece o outro. É um grupo que traz esperança e que a gente sai de lá enriquecido, sai novo, sai com disponibilidade de luta. Nesses três anos que eu conheci a rede, eu tenho sido, assim, bastante constante. Eu acho que quase nunca faltei. E cada vez eu aprendo mais. Me sinto inteira, me sinto viva, me sinto instigada a ter uma vida mais digna, humana e lutar por isso tudo. Tamo junto, minha gente. O território é nosso. João Paulo. Bom dia a todos, a todas. É uma grande alegria, um grande prazer. Lembrando que, em 2019, não tínhamos nem esse quadro desse terrível ano que vivemos. A Marta levantou a questão poxa, o ano que vem vamos fazer 20 anos da rede. E ali formou-se um primeiro grupo, um primeiro núcleo que foi estudando o que vamos estudar. E coube a mim fazer os estudos dos primeiros anos da rede. E eu que ainda sou um fundador, uma pessoa que vem do início, tenho mais ou menos uns cinco anos, através da minha comunidade, pude notar como é que a rede veio a surgir em meio a uma série de necessidades da região, congregando uma série de movimentos que vinham e eu estava cansado de participar de grupos que tinham uma intencionalidade oculta. E, de repente, encontro no Butantã um grupo que está aberto. Todos podem participar. Todos podem colocar ações diferentes. E a rede, no início, tinha uma relação muito próxima com as ações da subprefeitura da região. E, ao longo do tempo, pelo seu caráter crítico, que eu acho que é um pouco influência da USP na rede das pessoas, porque ela transcende o fazer por fazer. Ela quer encontrar as causas, ela discute as razões, então ela incomoda os gestores públicos. Mas é nógico, é natural. E aí, a rede, inicialmente, houve muitas tentativas de colocar uma direção na rede. E, logo, nos primeiros dois anos, foi se percebendo que isto seria, talvez, uma camisa de força seria algo que impediria a rede de poder ter essa liberdade de ouvir indistintamente todos os grupos e movimentos. E aí, então, vem essa horizontalidade, essa característica da rede que é muito rica de permitir que cada um traga a sua opinião, a sua visão, as suas condições. Então, muito prazer. Volto a dizer, não sou digno de estar aqui. tem muitas pessoas que estão fora desse pequeno grupo e que são muito mais significativas do que eu, mas me sinto extremamente honrado de estar fazendo parte, vindo por uma atividade da minha comunidade da igreja, pequena, e que também encontrou escoadouro e local pra poder expressar as suas aspirações aqui dentro. Então, Marta e Maria, Márcio, todos os integrantes que estão aqui, é uma grande alegria de fazer parte, viu? O que que eu ganho participando da rede? O que que isso acrescenta pra mim? Quando eu comecei a participar da rede, eu trabalhava na USP, no programa Avizinhar, e eu quero aproveitar pra agradecer muito, gente, que delícia ver aparecer comentários do Gregório, com quem eu trabalhei no Avizinhar e que agora mora em Amsterdã, e ele tá aqui com a gente. Então, obrigada, Greg. E outras pessoas, esses comentários tão deliciosos, eu acho que o que a gente ganha, quando nós começamos a participar, a gente tava aprendendo o que que era a rede, na verdade. Eu sempre contava que pra mim, eu vim da rede pública de ensino, pra mim, rede, nas escolas em que eu trabalhava, era uma coisa assim, precisa pôr na rede que vai ter reunião na diretoria, na delegacia de ensino, naquela época, e aí era uma escola ligar pra outra pra falar que ia ter reunião. Então, isso era a rede, uma coisa bem complicada. E aí a gente vai aprendendo o que que era a rede, que é essa horizontalidade. Eu acho que a gente ganha muito em termos de aprendizado sobre si mesmo e sobre as nossas potencialidades e os nossos limites. Eu acho que a gente ganha muito em fortalecer trabalhos, porque fazendo junto, a gente sempre faz mais. Eu acho que a gente ganha muito aprendendo com espaços que a gente não estaria normalmente. Eu trabalhava na USP, morava no Butantan, em uma área de classe média, e com a rede eu pude estar em todos os pontos do Butantan, lá no Fundão da Raposo, no Real Parque, no Rio Pequeno, no Jaqueline, e conhecer muito, aprender muito com uma sabedoria que eu não tinha contado até então. Eu acho que não só eu aprendi, como levar pra universidade saber e fortalecer a importância disso. Eu acho que a gente ganha muito, porque você aprende, você divulga o seu trabalho, você poupa tempo muitas vezes, e fundamentalmente eu acho que é isso, a gente cresce e a gente se orgulha daquilo que faz junto. Eu agradeço muito os elogios da minha pessoa, mas sinceramente, isso é muito sincero, a rede me ensinou muito, a rede me fortalece, eu tenho muito a agradecer a essa rede e a cada um de vocês, a cada um que está aparecendo aqui num comentário, a cada um que passou pela minha vida pela rede. Qual que é a história da rede Butantan? Bom, meu nome é Estela Nicolau e eu participei do início da rede Butantan. Na época, eu trabalhava na prefeitura, era um serviço de DST-AIDS, que foi montado naquele momento bem difícil de São Paulo, que o bairro vivia uma situação de muita exclusão social, de pobreza, de falta de equipamento público, os trabalhadores muito desagregados e começou o movimento das pessoas se procurarem. A gente começou a se reunir ali na igreja da São Patrício e aí nós começamos a nos reunir e a tentar vislumbrar alguma coisa para melhor, era o final desse governo Celso Pita. Então, a gente queria pensar assim em como reivindicar dos candidatos até a prefeitura políticas públicas. Então, a rede Butantan, ela surge muito de profissionais, tanto da saúde, acho que tinha uma galera da assistência social e da educação algumas pessoas, das ONGs de creches, da igreja São Patrício. Então, era um movimento por políticas sociais no Butantan. E eu me lembro muito assim do início da rede, dos primeiros debates, se a rede deveria ser uma ONG, uma entidade. Eu fui uma das pessoas que defendi que não, que ela deveria ser uma rede onde as entidades se encontrassem. E aí, a gente começou mensalmente, fazia as reuniões nas quartas de manhã, isso já há muito tempo. E a ideia era que cada entidade recebesse as pessoas e apresentasse o seu trabalho. Então, virou também tanto uma rede para a gente colher informações, para a gente se conhecer, para a gente pensar junto nos problemas das políticas públicas no Butantan, como também um conhecer o trabalho do outro. Eu criei amigos e pessoas que até hoje eu tenho contato graças à rede. Eu acho que a rede Butantan é um patrimônio imaterial da nossa região. O espírito da rede se mantém como um espaço de democracia, de respeito. Ela tem princípios, ela não é uma rede que se destina a interesses particulares, ela avisa o bem comum. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado da rede não estar tomando partido ou de um partido político ou de uma religião. E ela é um ponto de agregação. ela é uma ágora, um lugar de discussão e de encontros. Então, eu acho que a rede Butantan ela é um exemplo de uma organização bem sucedida que surgiu muito para agregar forças e entidades que querem políticas públicas ligadas à inserção social, direitos humanos, saúde, educação, cultura. E parabéns, Rede Butantan, vida longa para você. Eu queria deixar como mensagem para a rede e para as pessoas do Butantan que participam da rede falar da importância da rede como um patrimônio simbólico, de raiz, de comunidade, de interesse em comum, de lutar juntos, que a noção desse patrimônio como um patrimônio de civilização contra a barbárie dos tempos que a gente está vivendo. A humanidade que isso traz para a nossa vida aqui no Butantan a possibilidade de ter força e ter um canal, de ter confiança e solidariedade é muito importante para viver e a gente tem que recuperar isso e fazer isso funcionar na nossa vida. Eu penso que isso é política e isso também é um patrimônio civilizatório e eu acho que isso resume o que a Rede Butantan é para a gente. Eu só queria mandar um beijo para a Janina e para a Estela que foi muito bom ouvi-las e é bom a gente saber que tem mais gente, tem outros vídeos ainda, gente, de gente que participou ou que participa da Rede ainda. Dei muito forte na memória que a gente acabou trabalhando muito e a Rede colaborou, a gente chegou a fazer alguns eventos juntos, as organizações sociais falando do seu trabalho, a gente tinha um caráter itinerante no Butantan e era muito importante, existia uma felicidade, uma alegria da ação e a Rede veio produzindo na década do ano 2000, 2010, ela veio produzindo vários momentos específicos. Eu pessoalmente acompanhei o apoio que a Rede deu que veio culminar em 2016, por exemplo, com o CAPES Infanto Juvenil, que era uma luta dentro da própria Rede que já vinha anteriormente. O quanto que a gente se fortaleceu enquanto grupo, hoje eu acho que nós precisamos continuar fortalecendo esses espaços e eu lembro que a gente fez uma jornada de cidadania que a gente chegou a cada elemento da Rede ajudava para digitalizar os papeizinhos para tirar a RG na época e era um evento que a gente escolheu fazer uma atividade coletiva juntos para a gente montar mais fortemente a nossa unidade, que é muito importante na época para a gente saber um pouco da potência que a gente tinha. Isso foi muito importante para a gente na época. A Marta falou uma coisa importante, esse elemento da pertença, o que a gente ganha? A gente ganha pertença comunitária, a gente ganha segurança cidadã, a gente se fortalece enquanto cidadão quando a gente atua em rede e a gente se depende e a gente se organiza e a gente se pertence. De fato, a gente se ama nesse sentido do bem comum. Eu acho que a Rede traz muito isso na sua gênese, na sua forma de atuação, que é o cuidado, carinho, atenção e o desejo de melhorar continuamente a nossa cidade. Olá, Rede. Meu nome é René Costa, sou aposentado na Prefeitura de São Paulo, onde eu trabalhei na Secretaria da Educação e Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Primeiro, gostaria de prestar uma homenagem ao Pedro Pérez, com quem eu trabalhei de 2002 a 2015 na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. A nossa função era desenvolver políticas públicas de meio ambiente para a região do Butantã. O Pedro entendia a rede como espaço de articulação e mobilização para o desenvolvimento das políticas públicas, no nosso caso, políticas de meio ambiente. tanto para articular as demandas de governo, quanto para mediar as demandas da população. E nessa perspectiva de articulação e mobilização, que nós, junto com a rede, promovemos uma grande mobilização em defesa da mata da Fazenda Tiso. Essa mata são fragmentos de mata atlântica em estágio avançado de proteção, que estava ameaçado por um projeto do governo do estado, que tinha como proposta implantar o novo CEA GESP nessa área. Conseguimos, com muita mobilização, a proteção judicial da mata. Depois, mais tarde, a área foi transformada no Parque Jequitibá. Esse relato é para mostrar a importância da rede no desenvolvimento de políticas públicas de meio ambiente. Nesse caso, política pública de proteção dos remanescentes via a criação de um parque. Parabéns a todos e viva a rede! Oi, eu sou o Francisco Bordeão, Chucão, nasci na Zona Leste, vim morar no Butantan em 97. De 97 para 99, tentei me localizar aqui, buscando quais eram os coletivos que atuavam na região, que faziam defesa de direitos humanos, de política pública. Venho dessa experiência da Zona Leste. Aí, em 2000, conheço o pessoal agitando a rede Butantan, participo desse processo, acompanho a rede nesses últimos anos. E foi a partir da rede que, em 2000, a gente criou o Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente do Butantan Foca. Foca tem uma história que vai completar 21 anos ano que vem, com conferências, luta por um conselho tutelar a mais aqui na região, enfim. Do Foca, a gente gira para a luta também do movimento Parque Chacarado Jóquen, a criação de mais um parque público na cidade. Luta vitoriosa, a rede Butantan teve um papel fundamental nisso. E dessa articulação do movimento, da rede, do Foca, a gente entende também que a gente precisava discutir o meio ambiente na cidade. Surge aí, no meio do ano passado, em junho, a possibilidade de, com outros coletivos, criar o Fórum Verde Permanente e completou um ano e oito meses agora. E com o Fórum, a gente está discutindo 1% para a Secretaria do Verde, um aumento do orçamento para a Secretaria do Verde. E a rede Butantan, ela é referência para tudo isso. Muitos de nós que participamos do Fórum Verde, do movimento, do Foca, a gente se encontrou, se articulou e se fortaleceu a partir da rede Butantan. Vida longa à rede Butantan. Agradecemos a todos os participantes que puderam compor esses vídeos para a gente poder passar para todo mundo. Gente, quanta inteligência, quanta competência nesses decoimentos. Isso é um esforço da rede. Você encontra pessoas geniais, pessoas que devem estar na administração pública de qualquer instância. isso aí foi um aprendizado que eu assumi aqui na rede. Conhecer gente, além de competente, gente de bom caráter, gente que está empenhada em política pública. Então, os que me precederam, quero dizer que a rede, quando você senta numa reunião, ela é um microcosmo das demandas de política pública de uma cidade como São Paulo, porque o Butantan é um bairro diverso. Aqui nós temos periferias, favelas, classe média e temos classe alta. é um microcosmo, é um resumo das políticas públicas e em todos os segmentos como foi demonstrado aqui. Eu só não vi muito ainda o pessoal LGBTQI e racismo. Então, vamos chamar esse pessoal para o grupo também. Eu faço parte dos movimentos dos idosos. Então, é isso que eu queria dizer. Muita competência, muita inteligência aqui na rede Butantan. eu acho que uma das coisas desses 20 anos é também a gente perceber as lacunas. Onde estão as lacunas? Cadê o movimento negro? Cadê o movimento LGBTQI? Eu fiquei muito emocionada porque o Pedro, sem dúvida, é uma pessoa que todo mundo quer homenagear sempre. Eu pensei muito em outras pessoas que já se foram, Saudade do Roldão, Amarília. Fiquei com muito medo de falar nomes, mas eu acho que a gente tem que fazer outras lives e um grande documentário para que todo mundo possa estar conosco. Eu não vou me arriscar a falar dos nomes que poderiam estar presentes porque eu não vou conseguir dar conta de falar de todo mundo. A Angélica falando do antigo histórico com o Verde, com o René e com o Pedro. Em outros lugares também, eu acho que na administração do Pedro do Cé, lá do Parque Previdência, com o René, com a Solange, com tanta gente ótima que trabalhava lá, se plantou muita árvore aqui. Teve grandes conquistas de parques, eu acho que também tem isso, de conquista de parques com respeito à população que morava nesses espaços. Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente registrar, né? Quando o Parque Fazenda Atiso, que já mudou de nome várias vezes, agora é o Parque de Iquitibá, que o René mencionou, quando a gente começa com essa questão, existia a população da Vila Nova Esperança lá e isso nunca foi esquecido. A gente nunca brigou por área verde, expulsando pessoas ou não entendendo a realidade delas. Eu acho que isso aconteceu também com a grande conquista que foi o Parque Chacarã do Jóquio, o sinal que essa foto que apareceu do Pedro Pérez comigo foi no dia da abertura do Parque Chacarã do Jóquio, bem legal isso. E também com o Parque da Fonte, que a gente quer muito que seja um parque público para que todo mundo possa entrar naquela área e que nunca houve desrespeito com a ideia de gente que morava lá. O que a gente não acha adequado é que se ocupe a área de forma que acabe com a área verde. Essa questão do meio ambiente sempre foi muito forte na rede. Compartilhando agora com vocês, tela aqui, com a Roberta, Carmen e Cissa. Oi, gente, tudo bom? Vou vir aqui contar um pouco da história desse espaço tão importante. Eu sou a Roberta, sou educadora social no Centro de Convivência, Fortalecimento de Vínculos aqui do território. E a minha trajetória pessoal e profissional foi marcada pelo trabalho da Rede Butantan. Então, a rede começa lá nos anos 2000 com uma ideia muito inovadora que é exatamente trabalhar em rede. Cada um, a partir do seu espaço de trabalho, de atuação, poder falar sobre os problemas do nosso território e a gente buscar as conexões para solucionar esses problemas, essas questões. a partir disso, o FOCA bebeu muito dessa fonte, então, eu também atuo dentro do Fórum de Defesa de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que a gente chama de FOCA, e aí a gente fez uma série de conferências aqui na região desde então, e hoje essa é a luta que o FOCA mais encampa, que é a gente pensar a centralidade da construção das políticas públicas a partir da infância. E isso tem muito a ver com o trabalho da rede, porque quando a gente pensa as questões estruturais da sociedade, então racismo, as questões de gênero, as diversas violações e violências, o primeiro grupo que eu conheço que fala dessas questões e pensa em soluções intersetoriais é a rede Butantan. Então, vida longa aí para a rede e obrigada por ter feito parte dessa história. Bom dia, pessoal. Meu nome é Carmen, sou diretora social da Associação Civil Sociedade Alternativa, que fica aqui em Butantan, distrito da Vila Sônia, e que realiza há mais de 20 anos o projeto com a comunidade Fiela da Paz e seu entorno. E para nós, essa convivência com a rede, a importância dela e o acolhimento nos trouxe uma bagagem de luta muito grande, de troca de experiências, de aprendizado. Isso foi muito importante para as conquistas que a gente teve. Então, quero deixar aqui o meu parabéns à rede, que ela se renove a cada ano e que ajuda a persistência em buscar nossos direitos enquanto sociedade civil é muito importante. Então, quero deixar aqui a todos um forte abraço, um beijo grande e parabéns à Rede Butantan pela luta e garra e acolhimento de toda a população do Butantan. Pedagoga, educadora popular, militante. Conheci a rede Butantan há quase três anos e nunca mais deixei. Desde o início, senti muita identidade com essa turma guerrida. Luta por direitos sociais, contra a desigualdade, políticas públicas, vida digna e uma cidade para todos. Através da troca, da escuta e da participação de todos, pistas se abriam, articulações e lutas se concretizavam os nossos sonhos. Revendo a história, vejo que a luta dessa turma guerrida não foi em vão. Mobilidade urbana, economia solidária, meio ambiente, educação, saúde, cultura, política para os idosos, crianças e adolescentes, participantes, jovens atuantes, mães empoderadas, islãs, saraus da periferia. Na rede Butantan, a vida pulsa, com tradições, desafios, esperança. Participar da rede me instiga, me sinto viva. O território é nosso. Estamos juntas e juntos nesta caminhada por desejos e sonhos. Realmente, assim, eu aprendi e descobri tanta gente boa, senti tanta identidade de sonhos e de lutas, de desafios. É um lugar que eu me sinto acolhida. Quanta coisa que eu aprendi em todas as áreas. Essa questão da rede ser circulante, cada vez a reunião é num lugar, isso faz a gente se aprofundar no conhecimento da região e aprofundar no conhecimento das pessoas. Eu pude conhecer o Corvo do Sapé, a luta que teve. Pude conhecer o Cresan, que é de Centro de Economia e Alimentação Saudável. Consegui estar na Coab Raposo, na Viela da Paz. Consegui conhecer as dificuldades do Conselho Tutelar. Tive em escolas e uma das coisas que mais me impressionou num momento, numa época que foi muito forte, foi um seminário produzido pelo FOCA, que foi uma coisa incrível. No céu, você vê crianças e adolescentes conduzindo e discutindo os seus problemas. Eram crianças que discutiam e coordenavam os grupos, escolheram os temas, unidos, se desenvolvendo e batalhando e trazendo à tona aquilo que era o mais importante da vida deles. Me chocou muito de ver que nesse seminário do FOCA teve que ter dois grupos para discutir a questão do suicídio da infância e adolescência. E outros eram de violência e tal, mas assim, o quanto é importante a escola e gente aguerrida poder trazer à tona, fazer com que as crianças tragam à tona essa realidade que eles vivem. Para que esse novo mundo possa surgir. Eu encontrei realmente gente de uma qualidade humana, de uma solidariedade, de uma garra que eu não vou deixar de estar junto de vocês nunca. É isso aí. A grande pergunta é e qual é o futuro da Rede Butantan? Qual é a visão de futuro dessa rede, de todo esse trabalho? É muito importante a gente olhar esse cenário e olhar como nós estamos hoje. A rede é um lugar de fortalecimento e nós precisamos retomar o nosso processo democrático de horizontalidade e de trabalho profundo. Nós precisamos devolver para as pessoas e eu acho que a rede talvez seja um grande instrumento para o futuro, quer dizer, mantermos nesse caminho de agregar pessoas, agregar movimentos, agregar lutas, agregar conhecimento e trazer para esse espírito comunitário e de território aonde é que de fato a vida acontece, aonde é que de fato a democracia acontece. Nós somos muito violentados nessa questão de pertença comunitária. Todos que participam da rede, um alerta para as organizações sociais que vêm sofrendo muito nesse momento aos profissionais de educação, da saúde, aos movimentos de uma forma geral, a rede é porto seguro, porque é um porto ético. Isso precisa ser mantido como patrimônio e conquista, mas precisamos que as pessoas estejam conosco, as pessoas podem se movimentar em todas as direções, mas o importante é que no Butantan a gente possa ter um porto seguro e manter a rede viva, atuante, e que a gente consiga lidar com os diferentes e com muito acolhimento com esses diferentes, para ir sim sair para um caminho muito especial e civilizado, que é o que a gente precisa. A rede é uma referência de civilidade e de uma civilização possível. Então, temos que garantir a continuidade desse patrimônio. Vou compartilhar com vocês um vídeo da Márcia e da Maria Angélica. Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Márcia Gregório e eu estou aqui para falar do GT Mobilidade da Rede Butantan. O grupo foi formado em 2013, na esteira daquelas manifestações que houve em junho de 2013, mas, sobretudo, porque havia já aqui no Butantan um grupo muito organizado contra o corte de linhas, em particular, contra o corte da linha 577T, o azulzinho, que era o movimento Volta Azulzinho. A partir desse núcleo, nós formamos um GT que era muito diversificado, formado por pessoas das mais diferentes origens, das mais diferentes formações acadêmicas ou mesmo não acadêmicas, e a gente propôs coisas muito interessantes, muito legais, que a gente chegou a levar para o prefeito, levamos para o secretário de transportes, para o diretor ou para a diretora da SP Trans. Eu acho que o maior avanço foi a gente conseguir perceber que juntos nós conseguimos mais, nós conseguimos pensar melhor, propor melhor e efetivamente avançar a partir de muita luta. Eu acho que isso só foi possível com essa pluralidade que a Rede Butantan traz. Eu conheci a Rede também em 2013, quando fui eleita Conselheira Participativa Municipal, e é com muito orgulho que eu faço parte desse grupo que é liderado com tanto amor, tanto carinho, tanta consideração e tanta disposição para ouvir as pessoas e o que elas têm a colocar, a dizer e a pensar. Valeu, Rede! Tamo junto! Beijos! Olá, pessoas queridas! É um imenso prazer estar aqui para comemorar os 20 anos da Rede Butantan. Eu sou Maria Angélica Oliveira, moradora da Coab Raposo, membro da Rede Butantan há mais de 18. E que imensa alegria compartilhar com vocês a minha formação como pessoa, como profissional, vindo como escola, como espaço de engajamento social à Rede Butantan. Hoje eu estou no Fórum da Criança e do Adolescente de Butantan também, que foi um grupo de trabalho que saiu da Rede Butantan lá atrás e que também está comemorando 18 anos. Estou membro do Conselho Participativo Municipal, lugar a qual eu prezo muito, ajudei a construir esse espaço e hoje estou compondo a coordenação por esse período. Estou membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e estou no Cades Butantan. Por que estou falando desses espaços? Porque é a Rede Butantan que nos impulsiona nessa questão de estar nos espaços funcionais para rebater a questão do poder público e a ausência de políticas públicas efetivas para quem mais necessita. Por que é importante fazer parte da rede? Porque ela faz formação, ela dissemina, ela engaja pessoas que estão afim de construir políticas públicas e melhorias para a nossa cidade. Então, é muito importante fazer parte da rede, de fóruns e de espaços que façam esse trabalho. Muito obrigada e até mais, pessoal. Como é que a gente faz para participar da rede? Eu estou chegando agora, então, o que eu preciso fazer quando vocês se reúnem? Gente, eu queria fazer esse convite. Está sendo uma delícia ver os comentários aparecendo aí, tanta gente, Cassi, nossa, não posso comentar porque senão eu não falo de alguns e falo de outros, então não devia. Olha aí, que bom. Só lembrando, a primeira forma de participar é as reuniões da rede são todas sempre abertas. Então, se você está assistindo essa live, está pensando, será que eu tinha que preencher uma ficha de cadastro? Será que eu tinha que ser convidado? Você está sendo convidado por todos nós. Então, é só entrar e participar. A gente faz, desde 2000, uma reunião mensal, sempre na primeira quarta-feira do mês, quando elas eram presenciais nove da manhã, das nove ao meio-dia. Agora, esse ano, nós somos praticamente todas virtualmente, então elas têm sido das dez ao meio-dia. Elas sempre foram itinerantes, porque é a forma da gente conhecer a região. O Butantã não é esse miolinho aqui onde está o metrô, é mais do que isso. A gente sempre fez reuniões itinerantes para poder conhecer os lugares, os projetos, as pessoas, a população, as necessidades. Então, eu convido todo mundo a continuar conosco na nossa reunião de dezembro, que é, oricamente, a última do ano, porque a gente já tem para a gente reativar o GT Covid e, então, faremos reuniões mais próximas, enfrentando essa dificuldade tão grande que todo mundo, literalmente, está enfrentando agora, nós, particularmente. Você deixou uma pergunta que é um grande desafio para cada um de nós. Foram levantados muitos grupos e muitos movimentos que têm aí coberto toda a região, todo o território do Butantã. Mas tem um que todos nós convivemos e ele está por ser construído e a rede tem um papel muito importante nisso. Há uma miserabilidade crescente, uma população desempregada, jovens desempregados, abandonados, gente sem emprego, o problema, a administração vai continuar sendo, fazendo o mesmo do mesmo na subprefeita. Quando fala da rede já falam criticando, né? Porque a rede vai lá na ferida e mexe na ferida. Então, quando criticam e querem trazer a rede para contar, é bom final. Essa é a nossa caminhada. A rede é uma agulha com uma linha que está tecendo o movimento social da região e ela tem que estar cheia. Já é um tempo muito difícil. Não é só pandemia, não. É um tempo de fascismo. É um tempo terrível. E esse povo está abandonado. Poucos os grupos que conseguem congregar os movimentos e que podem ter alguma luz nesse momento. Tá bom? Então, eu quero desejar com muita alegria um parabéns para todos nós. A Marta nunca gosta que fale dela. É a humildade dela. Mas eu acho que a Marta tem uma responsabilidade muito grande nisso tudo. Mas parabéns para cada um que apareceu e realmente deseja o melhor. E unidade. Precisamos construir uma grande unidade, passar por cima de diferença. Agora é o momento. Tá bom? Um grande abraço. Diante dessa crise violenta que nós estamos vivendo, do Covid, da crise econômica, do descaso do poder público, das falcatruas das instituições e do governo, do abandono que a população está. Toda a pressão para a privatização dos serviços, para a mercantilização de tudo. Eu acho que a rede que sempre batalhou por políticas públicas e que tem todas essas características que a gente falou, ela vai ter um papel que ela tem tido e cada vez mais, mais importante. Quanto mais nós estivermos juntos, articulados, mais fortes nós estaremos para batalhar por aquilo que a gente sempre acreditou e que cada vez está sendo mais ameaçado com essa conjuntura tão adversa que nós estamos vivendo. Ainda bem que nós nos temos. Estamos juntos. É isso aí, gente. Muito desafio. Legal. Cacá. Então, eu quero corrigir uma lacuna que eu falei não tinha representatividade à questão do racismo, mas eu quero mencionar que o companheiro Adão, que é um companheiro fabuloso e é um fundador do movimento negro unificado, ele faz parte da rede. Estou consertando esse mal-entendido que eu falei. O movimento antirracista está representado, pelo menos, pelo companheiro Adão. Vamos mitigar um pouco a situação da população carente, etc., do Butantan, através da rede. Vamos tentar fazer, porque a gente não vai conseguir fazer tudo, o que o poder público não faz. Vamos trabalhar solidariamente e conscientizar a população das nossas lutas e vamos enfrentar o desemprego, o Covid e tudo mais. Vamos embora, rede. Gente, parabéns para todo mundo. Nossa, tanta coisa. mas o que é importante é o seguinte, a rede é lugar de seguro, é lugar de proteção, é lugar de capacidade crítica, de desenvolver essa capacidade crítica de percepção de realidade. E fora isso, a rede também é um lugar de apoio para a construção. Então, a rede pertence a mim. Eu tangenciei com as pessoas da rede. Hoje, eu sou o Mário Martini porque eu sou rede, porque eu fui rede. Eu sou profissional que sou, porque eu fui rede, porque eu me permiti ser rede, e me permiti me contaminar por muitos, muitos atores, muitas pessoas muito positivas. E isso é uma proteção. Isso me deu ética, me deu referência, me deu lugar e me deu pertença. Então, assim, é um agradecimento muito grande. Eu consegui fazer muito do meu trabalho e ainda faço muito do meu trabalho tendo a rede como um lugar e um porto seguro e um lugar de referência. Preservamos a rede e continuamos com a rede. é ela que nos protege, no sentido de ser guardiã da ética, da troca e da pertença e do caminho da construção do bem comum. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu quero agradecer muito o Márcio e agradecer a Evelyn, que está aí quietinha nos bastidores, acertando nossos microfones, falando para a gente não fazer besteira. Então, muito obrigada da família e muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos que participaram, mandando mensagens, mandando vídeo. Vão tentar fazer outros, outras lives, outros encontros, um documentário, um livro e vão registrar essa história. Vamos lembrar que comemoramos os 20 anos e celebrar é ter energia para continuar por mais e mais e mais tempo. Então, vamos renovar, participar e continuar com isso. Muito obrigada, parabéns para todo mundo e muito obrigada a todo mundo. Acho que é isso e a gente já se veja já na reunião. A gente agradece a participação de todos pela movimentação do chat. Muito importante saber que vocês estão aí com a gente e o Open Maker se coloca à disposição para poder dar o suporte técnico daquilo que for necessário para a produção. Esse vídeo vai ficar disponibilizado para que vocês possam acessar, inclusive utilizar dentro da própria rede Butantan, porque ele vai ficar com uma licença aberta Creative Commons, não é uma licença copyright, então você pode utilizar esse vídeo da maneira como você quiser e editar sem precisar pedir autorização para a gente. E para finalizar, olha só, o Wagner gravou uma música aí para a gente. Falou, pessoal. Beijos, pessoal. Não precisa de dinheiro se ouvir meu canto Eu sou canário do reino Canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro Você ouvir meu canto Eu sou canário do reino Canto em qualquer lugar Em qualquer rua De qualquer cidade Em qualquer praça De qualquer país Levo meu canto Puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro Se sinta feliz Em qualquer rua De qualquer cidade Em qualquer praça De qualquer país Levo meu canto Puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro Se sinta feliz Aruê, aruá Não precisa de dinheiro Pra me ouvir cantar Aruê, aruá Eu sou canário do reino Canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro Pra se ouvir meu canto Sou canário do reino Canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro Pra se ouvir meu canto Eu sou canário do reino Canto em qualquer lugar Em qualquer rua, de qualquer cidade, em qualquer prancha, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro, eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua, de qualquer cidade, em qualquer prancha, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro, eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Aruê, aruá, não precisa de dinheiro pra não me cantar Aruê, aruá, eu sou o canário do reino, canto em qualquer lugar Aruê, aruá, não precisa de dinheiro pra não me cantar Aruê, aruá, eu sou o canário do reino, canto em qualquer lugar Feliz aniversário, rei de Butantã E que venha umas 20 e tantos anos a mais aí Dialogando com todos nós aqui, com as entidades sociais E com os cidadãos aqui da nossa região do Butantã Um beijo pra todas, pra todos vocês Estamos juntos E você pode encontrar mais informações a respeito da rede Butantã Na descrição desse vídeo E se você curtiu esse conteúdo e gostaria de ver mais vídeos como esse Deixe um comentário E não esqueça de fazer sua inscrição no canal E ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos Falou! Make it, make it, make it Make it